Música Tão triste a história de amor que aconteceu Alguém se num lugar qualquer se apaixonou De uma flor que nasceu de uma garoa que do céu caiu O dia escureceu e a flor então o chão surgiu Quando o dia amanheceu É que ela sem ninguém olhando o céu agradeceu E de mansinho a flor deixou Desde então se transformou no seu viver A flor que a chuva lhe deixou Fiz o velho amor renascer Mas aquele grande amor não podia ser E a mesma chuva retornou E a flor chorando carregou Assim a história do alguém que amou a flor Termina porque onde a flor nasceu Alguém morreu Amém